Estamos entrando no ciclo das festas juninas e esse será o nosso próximo assunto. Um dos locais preocupados em preservar a originalidade das festas juninas é a Fundação Nacional do Tropeirismo. Durante este mês, a entidade realizou diversos cursos para mostrar a história, a música, o artesanato e a comida. Uma parte importante do curso acontece aqui na cozinha, onde os participantes aprendem a fazer as delícias da comida junina. E o que você vai ensinar agora para o pessoal? Agora eu vou ensinar a canelinha, que é uma bebida que qualquer pessoa pode tomar. Ela é feita só com canela, você pode cortar a maçã verde em cubinhos, pequenininhos e acrescentar junto ao chá de canela. Faz um pouco antes da hora de servir. E não vai algo, nada. É só a canela, açúcar e a maçã verde. E além da canelinha, o que mais que eles vão aprender? Eles vão aprender o caldo catapavê, que é feito com rapadura, saldo de limão ou aquela laranja em cima de fazer doce. E é rapadura, saldo de laranja e canela. Então, saldo catapavê. Para fazer, coloque um pouco de canela em 3 litros de água. Deixe ferver. Corte uma rapadura em pedaços e ponha para derreter com um pouco de água. Em seguida, adicione um copo de limão, deixando apurar. Tire o excesso de espuma. E adicione a mistura na água com canela. Esse mastro de festas juninas, todo mundo já conhece. Mas aqui, o curso procura resgatar a tradição de um outro tipo de mastro que já está um pouco esquecido. Cida, o que é esse mastro? Esse mastro é uma homenagem que as pessoas da roça fazem aos três santos. Então, o mastro mais alto é o dedicado a São João. A maioria das pessoas que não conhecem o assunto, pensa que o mastro mais alto é São Pedro, porque ele tem a festa do céu, a chave do céu. Mas como é o ciclo joanino, então esse mastro representa São João. Os outros dois são São Pedro e Santo Antônio. E é pendurado nos mastros coisas da colheita, os frutos da terra, como milho, limão, e enfeitado com as flores, bico de papagaio, que também são conhecidas como flores de São João. E depois que o mastro, ele seca, então ele é queimado e as cinzas são colocadas na lavoura, nos canteiros, para tirar a praga e deixar a plantação bem bonita. E aproveitando o clima, nós vamos agora com o Nicole Pedrão, para esquentar esse mês de junho com um excelente arrasta-perna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL